Olá meninas, tudo bom? Bom meninas, como vocês podem ver, continuo no improviso aqui na casa da minha mãe e hoje resolvi trazer um vídeo para vocês que eu estou juntando já faz dois meses algumas coisinhas que acabou e eu estou com uma sacola aqui meninas recheada para mostrar para vocês e também vou falar se eu compro ou não novamente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal para poder receber vídeos de primeira mão. O primeiro produto que acabou foi esse shampoo da Monange, lisos radiantes. Meninas, esse produto é muito bom, eu gostei, tá? A primeira vez que eu usei esse produto foi aqui na casa da minha mãe, eu lavei os meus cabelos e meu cabelo ficou muito gostoso, bem sedoso. Ele é um produto para cabelos lisos, tá? Mas eu uso nos meus cabelos mesmo, sendo cacheado, eu não ligo muito se é para cabelo liso, para cabelo cacheado e eu gostei. Ele tem uma limpeza, assim, bem... como que eu posso dizer, meninas? Bem, assim, mais forte, tá? Do que o shampoo Palmolive que eu uso. E eu gostei, gostei bastante. Fora que o cheiro dele é maravilhoso e também o preço. Ele é bem baratinho. Esse shampoo aqui eu comprei no mercado, eu paguei super baratinho e só comprei o shampoo. Eu não comprei o condicionador, mas tem o condicionador e também tem o creme para pentear, que também é muito bom. Então, acabou esse produtinho aqui. Então, meninas, estou juntando o produto mais ou menos dois meses, tá? E esse produto aqui foi o primeiro que acabou. Com certeza, eu compraria novamente. Bom, meninas, outro produto que acabou foi esse desodorante suave de jasmin e coco, tá? Meninas, esse desodorante é muito bom, tá? Ele é muito bom. Essa marca aqui, ele é bem baratinho. Você compra no mercado até por R$5, R$6, é bem barato. A vista de outros produtos aí que é mais caro, que tem até de R$10, né? Mas, assim, eu não compraria novamente esse cheiro aqui que é de jasmin e coco. Eu não compraria novamente, porque eu enjoei o cheiro. O cheiro dele não dá, meninas. Pra mim, tá? Infelizmente, não dá. Mas, é a marca, vou continuar comprando, mas em outras fragrâncias. E ele é bom realmente, deixa as axilas bem sequinhas, mas o cheiro desse aqui eu não suporto, tá? É um produto bom, mas o cheiro não dá. Então, esse aqui, que é de jasmin e coco, eu não compro novamente. Bom, meninas, também que acabou de desodorante, tá? Foi também da suave, mas esse aqui é de lavanda e erva doce. É uma delícia, um cheirinho, é uma delícia, meninas. Esse aqui foi um dos primeiros que acabou e era muito bom. E eu compraria novamente esse perfume aqui, que eu gostei muito. Outro desodorante que acabou, meninas, esse aqui da Monange, Ultra Proteção. Esse aqui, meninas, o cheiro dele eu também não gosto, tá? Ele é essa corzinha aqui. Meninas, ignore minhas unhas, que eu não tive tempo de fazer. Então, assim, em outras fragrâncias eu compro novamente, mas esse aqui, particularmente, eu não gostei do cheiro. Ele é muito enjoativo. Bom, meninas, também um produtinho que acabou de cabelo, tá? Esse da Nieli Gold de chocolate. Bom, meninas, é um produto muito bom. Eu gosto muito dos cremes para pentear da Nieli Gold. Eu gosto mais dos cremes de cabelo, de pentear, do que as máscaras. Máscaras, meu cabelo não se dá, não sei porquê. Mas esse aqui, particularmente, eu já tô enjoada também, tá? O cheiro dele, eu não tô... Ele tá, assim, não tá entrando. E o pior, meninas, é que meu esposo comprou um desse aqui. Eu tô com um desse cheinho. E eu vou deixar guardado, vou comprar outro. Porque esse aqui não tá entrando cheiro, sabe? Mas é um produto muito bom. Quem não conhece, compra. Porque vale a pena. Ele deixa o cabelo bem gostoso, bem macio. Mas, assim, o cheiro... Não compraria novamente, não. Bom, meninas, o outro produto aqui que acabou. Foi esse brilho labial, tá? Da Avon, da Colo Trend. Meninas, eu gosto muito desses brilhos labiais. Mas, assim... Eu comprei esses dias da TG. Paguei super barato. Paguei R$2. Esse aqui eu paguei R$10. Eu não compro novamente. Porque tá muito caro. Quando tá de promoção, você compra por R$7,00, por R$8,00, né? E eu consegui comprar agora da TG. Que eu tô me dando muito bem. Super baratinho. Super gostoso. Esse aqui eu não vou comprar novamente, não, meninas. E desses... Também tem de glitter da Tango. Bem barato. Então, esse aqui eu não vou comprar mais, não. Só se eu pegar uma promoção, assim, de R$4,00, de R$5,00. Mas eu não compro mais. Porque ele é R$10,00. Eu não vejo, assim, grande efeito em questão de... Como brilho. Eu não... Eu só compro porque eu tenho mania de escovar os dentes da noite, tá? Eu não consigo ficar com os lábios sem usar nada. Então, eu uso esses tipos de brilho labial. Bom, meninas. Outro produto que acabou. Também da Avon, tá? Esse cheirinho aqui. Essa água de banho, né? Da Baby Smell. Da Avon. Ele é 150ml. Meninas, gosto bastante dessas colônias. Elas são super baratinhas. Mas elas funcionam. Adoro pra passar, sabe? No corpo, quando eu vou tomar banho. Quando eu vou ficar em casa. Quando eu acordo de manhã. É muito gostoso. Com certeza eu compraria novamente. Vale muito a pena. Tem um cheirinho muito de Giovanna Baby. Muitas pessoas aqui conhecem. Ou de mamãe e bebê. É muito gostoso. Vale muito a pena. É super baratinho. Também tem dessas grandonas, sabe? Mas eu comprei essa de 150ml. Durou bastante. Vale muito a pena. Bom, meninas. Outro produtinho aqui que acabou. Foi... Meu protetor solar. Meu filtro solar. Da Sandal 50. Tá, meninas? Gosto bastante desse protetor solar. Mas a única coisa que eu não gosto. Não suporta. É o cheiro desse filtro aqui, meninas. Ele tem um cheirinho muito enjoado. E a Sandal nunca mudou esse cheiro dele. Ele é muito enjoativo. Mas ele é bom sim, tá? E é de fato 50. Da Johnson & Johnson. Mas o cheiro eu não gosto. Mas o produto é bom. E vale a pena comprar sim, meninas. Eu gosto muito de usar assim no corpo, nos braços e tudo. Outro produto que acabou foi esse sabonete líquido da Natura Soul. Fresco. Meninas, é muito bom esse sabonete. Ele é pra pele macia e perfumada. Realmente é muito gostoso. Mas tem um algo aqui que eu não gosto desses produtos. Eles são caros. Eles são caros. E eu não acho esses produtos com muita frequência aqui onde eu moro, tá, meninas? Mas assim, é um produto gostoso. Muito bom pra você tomar um banho. Mas ele é caro, tá? E eu comprei ele novamente. Gente, se eu comprar uma promoção baratinha, eu compro. Mas, às vezes, meninas, isso aqui custa, vai, 10 reais, 12, 13. Não compensa pra mim, não compensa. Porque tem aqueles líquidos da Palmolive muito mais barato. E vale muito mais a pena que eles duram muito mais. Esse aqui, ele não dura muito. Ele é 200ml, mas ele não dura muito. Então, eu não sei se é a fórmula dele. Eu não sei. Mas, tá aqui, né? Usei, acabou. Bom, meus amores, outro produto que acabou foi esse da Avon Encantos. Inresistível, flor da pele. Bom, meninas, é um hidratante muito cheiroso. Eu amei esse hidratante. Vale muito a pena o cheiro dele. Ele é muito bom, meninas. Olha só, a embalagem dele é de rosquear. Dá até pra colocar um pouco de hidratante aqui e levar pra viajar ou dentro da bolsa. Vale muito a pena. Com certeza, eu compraria novamente. Bom, meninas, outro hidratante também que acabou foi esse da Paixão. Esse azul, esse rosa, tá? Esse aqui é o da Sedutora. Esse aqui, meninas, eu não compraria novamente porque eu enjoei do cheiro desse aqui. Mas, é um hidratante barato que vale a pena, tá? Então, eu compraria novamente sim, mas é em outro perfume. E esse aqui também acabou o expirador. Eu comprei outro. Esse aqui eu não consigo ficar sem. O cheiro dele é muito gostoso. Eu tenho um aqui que tá na metade já. Com certeza eu compraria novamente porque vale a pena. Esses hidratantes são 5, 6 reais. São super baratinhos e hidratam bem a pele mesmo. Outro produto que acabou, meninas, foi essa máscara matizadora da Mendy, tá? E ela durou bastante essa máscara. Usei ela até o final, como vocês podem ver aqui, ó. Usei quando eu estava loira. Agora eu comecei a fazer umas luzes. Eu estou usando o matizador pelo menos uma vez por semana. Mas acabou. No momento eu não compraria novamente porque, meninas. Vou falar aqui, não porque o produto não seja de qualidade. É porque eu encontrei uma máscara matizadora mais barata. Essa aqui tá custando 34, 35 reais. Eu comprei uma que custa 18 reais. Então, no momento, essa aqui eu vou deixar um pouquinho de lado. E eu estou usando outra que também tá fazendo muito efeito. Ela é bem roxinha. E eu estou amando. Bom, meninas. E últimos produtinhos. Foram dois perfumes. Esse aqui é da Avon Romant. de buquê romântico da Essence Mix. Uma delícia. Vale muito a pena. Compraria novamente. Mas eu usei até o final. Muito linda a embalagem dele. E esse aqui que vai deixar saudade. É o Spike Clean Atitude da Avon também. Usei até o final. E é um perfume que vai deixar saudade. Com certeza eu compraria novamente. Porque é um perfume muito agradável. Refrescante. Tem resenha aqui no canal sobre ele. Eu amei. Usei tudinho até o final. Bom, meninas. Esses foram os meus acabados. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like com amor. E se inscreva no canal. Beijo. E se inscreva no canal.